Hoje aqui no Vale a Pena Esquecer de Novo, vamos recordar um grande fracasso da TV Globo. Estou falando do programa humorístico que não tinha humor, estou falando de Tomara que caia. Isso mesmo, gente. E pasmem, por incrível que pareça, mesmo o programa tendo sido um fracasso, ele está disponível todos os episódios no Globoplay. É sobre esse fracasso retumbante da TV Globo que nós vamos falar hoje aqui no Vale a Pena Esquecer de Novo. Bem-vindos, eu sou o Edmar Olick e você está aqui no canal Olick e no programa Falando de TV. Hoje com o quadro Vale a Pena Esquecer de Novo para recordarmos e rapidinho já esquecer de novo do programa Tomara que Caia. Mas antes eu gostaria de pedir para você que é novo aqui no canal Olick para se inscrever, apertar o sininho de notificações e é claro, óbvio, dá aquele like feliz e contente porque esse like vai ajudar o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. E aproveita, conta para mim nos comentários se você lembra desse programa, se você assistia esse programa e principalmente o que você achava desse programa. Não é porque o programa está aqui e não vale a pena esquecer de novo que ele não tenha fãs. De repente você é fã, defenda o seu gosto, por favor. E quem não gosta, que deve ser a maioria, também comenta aí as suas recordações sobre esse programa. Já coloquei até o óculos porque eu vou ler algumas informações. Olha, a ficha técnica do programa. Naturalmente só teve uma temporada, começou no dia 19 de julho e foi até dia 1º de novembro de 2015 com apenas 16 episódios no seu currículo. E todos esses 16 episódios estão lá no Globoplay. E se você quiser conferir, bem, se você tiver estômago para conseguir conferir, vai lá. Ei, 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 parou, 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 parou. Vem cá, vem, vem, vem. Eu, infelizmente, para fazer esse vídeo, precisei ir lá conferir, relembrar um pouco do programa. Gente, realmente não tem condição. Eu vi um pouco do primeiro episódio e um pouco do último episódio para ver se tinha evoluído e a coisa só foi piorando. Tomara que caia. Agora o dono da piada é você. Você ri, vota e decide qual time continua em cena. Tudo ao vivo. Estreia domingo, depois do Fantástico. Mas afinal, é game ou programa de humor? Tomara que caia tinha a direção de Carlos Milani, produção de Boninho e roteiros de Cláudio Manuel. Inclusive era do núcleo do Boninho esse Tomara que caia. Mais um programa fracassado do núcleo do Boninho, né? Parece que só acertou no BBB mesmo, né? Eles tentaram fazer uma mistura de, tipo, quinta categoria lá da MTV ou então dos Barbixas com Você Decide, porque no Fingir dos Ovos o público de casa também vota para escolher. É muito estranho, viu? Mas o pior de tudo é que não tinha graça. Não faz sentido. É uma coisa, é uma mistura de tudo, de qualquer coisa que não funcionou. Legal, pelo menos a Globo tentou criar alguma coisa diferente, mas definitivamente não rolou. Inclusive foi longe demais. 16 episódios, no meu entender, foram até audaciosos. Deveriam ter desistido bem antes. Vou ler um pouquinho aqui sobre o programa. Tomara que caia foi um programa humorístico brasileiro, que não tinha humor, né? Produzido pela TV Globo e exibido de 19 de julho a 1º de novembro de 2015, nas noites de domingo. O programa foi cancelado no dia 1º de novembro de 2015, após receber diversas críticas do público, nas redes sociais e dos jornalistas especializados, que alegaram que tinha humor ultrapassado e sem graça, apelidando-o de Tomara que saia, Tomara que caia fora e Tomara que saia logo do ar. Ai, que tristeza. Olha, os apelidos têm mais graça do que o próprio programa. Tomara que caia foi uma mistura de humorístico popular e game show. Possuía plateia, além de ser exibido ao vivo. Na verdade, ele foi exibido ao vivo até alguns episódios. Os últimos mesmo já eram gravados. Estranho, né? Porque era gravado e o público decidiu o final. Tipo, você decide, que eu falei no começo, né? Eles provavelmente gravaram dois finais e aí passavam na TV o que o público votou no dia. O programa tinha interação do público através de votação e improviso do elenco. Todos os participantes são divididos em dois grupos para disputar quem interpreta melhor a mesma história. Ambos os grupos devem interpretar os mesmos personagens, ou seja, dois atores rivais para cada papel. E o que a crítica achou disso? Tomara que caia recebeu diversas críticas não só do público nas redes sociais, que levantavam tags no Twitter contra o programa. Mas também dos jornalistas especializados que classificaram como sem graça e com humor ultrapassado. Além de desaprovar o uso de roteiro, quando o programa deveria ser de improviso. Era uma mistura de roteiro com improviso. Ficou uma salada mista ali, viu gente? Citando exemplos como Comédia MTV, Quinta Categoria, como exemplos de programa que não tinham receio de realmente deixar os artistas livres para improvisar. Realmente, esses programas citados aqui na MTV eram realmente uma delícia. E, na verdade, os comediantes é que davam o tom. E eu vou falar pra vocês, eu sou ator, já fiz espetáculos de improviso e realmente é desafiador. Quanto à audiência, o programa na estreia marcou 13 pontos e teve 60 minutos de duração. Como não fez sucesso, a Globo tratou de diminuir o tempo do programa, de 60 para 45 minutos. E com a diminuição do tempo, também diminuiu a audiência do programa, que caiu de 13 para 10 no segundo episódio. Inclusive, nessa segunda edição, perdeu até pra Record. O que se tornou constante depois na vida e na existência de Tomara Que Caia. No elenco fixo, nós tínhamos os Barbixas, né? Que, realmente, eles sim têm condições de fazer um programa de improviso, mas não era o caso, porque nem os Barbixas conseguiram salvar o Tomara Que Caia. Aí também tínhamos a Heloisa Pericê, Eri Johnson, Marcelo Cerrado, Dani Valente, Fabiana Carla, Nando Cunha, Priscila Fantin, Ricardo Tosi, Daniele Vintes, Érico Brás e André Gonçalves. Eu vou ler uma matéria do Notícias da TV na ocasião da estreia do programa. Essa matéria saiu no dia 23 de julho de 2015. Bombardeado nas redes sociais, o novo programa da Globo, Tomara Que Caia, também está sendo duramente criticado nos bastidores da emissora. Sob a condição de não terem suas identidades reveladas, importantes profissionais da área artística se referem à mistura de game e humorístico como constrangedora, ruim e artisticamente medíocre. Olha só, antes de estrear, o programa sofreu boicote dentro da própria Globo. A emissora teve dificuldades para montar o elenco. Vários humoristas recusaram o convite. Eles viram, tiveram um cheirinho de fracasso no ar, né? Agora valeu a matéria da revista Veja, que saiu no dia 20 de julho de 2015, assinada por Maria Carolina Maia. Tomara que Caia já concorre com Babilônia, a bomba do ano na TV. Com o elenco fraco e piada sem graça, o programa de improviso copiado da antiga MTV é massacrado no Twitter em sua estreia. Os comerciais já não eram promissores. Na campanha criada para anunciar seu novo humorístico, que estreou neste domingo no lugar do reality show musical Superstar, a Globo pôs atores como Fabiana Carli e Marcelo Cerrado discutindo se a nova atração seria de humor ou um game. Tomara que Caia um pouco dos dois. E ao mesmo tempo, nenhuma das opções. Ou seja, ao mesmo tempo ele não consegue ser as duas coisas que ele se propõe, que é ser um game e ser um humor de improviso. Aí tem outra matéria de notícias da TV já depois que o programa foi cancelado. Uma matéria que saiu no dia 11 de novembro de 2015, assinada pelo Daniel Castro. Após duas derrotas para o SBT, Globo cancela Tomara que Caia. Foi longe, né? 16 episódios depois da estreia, chega ao fim. Agora é definitivo. A edição do Tomara que Caia do último domingo foi a derradeira do programa na Globo. A emissora planejava exibi-lo até o final do mês, mas desistiu da ideia após ver a mistura de game interativo com o humorístico perder dois domingos consecutivos para o SBT. A gravação programada para esta semana foi cancelada. No lugar serão exibidos filmes da sessão Domingo Maior. O próximo será Capitão América, o primeiro vingador de 2011. Tomara que Caia entrou no ar em julho com a pretensão de se tornar um novo formato de sucesso internacional da Globo. A Globo pensou até em vender esse formato depois, né? Então. No Ibope, Tomara que Caia marcou 10.5 no último domingo contra 12.7 do SBT, apresentando o programa Silvio Santos e o Conexão Repórter. No domingo anterior, dia 25, a derrota foi mais feia, de 9.4 a 13.4. A Globo, em nota, informou o fim da atração. Então, gente, esse foi o nosso Vale a Pena Esquecer de Novo, do programa Tomara que Caia, das noites de domingo, e que durou apenas 16 episódios. Um programa que era para vir, para ser revolucionário, e acabou tendo uma passagem melancólica. Estamos chegando no final, mas eu gostaria de pedir para você deixar sugestões aí nos comentários de quais programas, quais novelas nós poderíamos visitar o nosso quadro Vale a Pena Esquecer de Novo. Vamos recordar alguns fracassos. Eu conto com as suas sugestões, tá bom? Gente, muito obrigado a cada um de vocês. Olha, eu vou deixar duas sugestões de vídeo para você dar uma conferida aqui. No mais, um grande abraço. Valeu e até mais. Tchau!